Agora questiona o Shura sobre quem, hein? Mas é o TH, o TH é mais quem? Kanye West? É, o Rassolis falou que você meteu os piores stakes do mundo na sua live. Eu acho que o Kanye West é uma bosta, só isso. Ah, tá errado, né? É o que você achou no teu quarto, né? Lá em Angola. É, bom que como vivemos uma democracia, todo mundo tem o direito de achar, entendeu? Não, eu tô puto que tem um Space Today, já entendi agora, mas o gordo do Space Today não tá aqui, porque ele tá tampando a porra da lua aqui. Não, não é gostar, não, não precisa gostar, pô. É igual o Naruto, pô. Só que o que ele disse é que, tipo, é o que o Asone falou, que ele é um mau produtor, pô. Não, eu disse que o Kanye West não sabe, o que faz a música dele ser boa é o Assemble, que o Assemble não é dele, tá ligado? É isso. Cara, ele refutou o rap, hein, chora. Puta, que pariu, hein? Mas ele não coloca... Mas ele não coloca a Sample, ele mixa a Sample, ele muda o tom da Sample. Não, se ele só colocasse o Sample, foda-se, caralho. Isso é a base do rap, cara. Sim, sim, mas você entende que ele não seria genial, que o Ben, se ele só botasse, foda-se. O ponto... Ele ser diferente é justamente o fato dele que ele muda, ele transforma... Cara, eu falei isso no chat, eu não lembro quem foi o... Não lembro quem foi o artista, não sei se foi o Paul McCartney, foi algum cara aí foda, picoroso da indústria. Ele disse que o Kanye é o único cara... Ele disse que o Kanye é o único cara vivo atualmente que consegue pegar um... que consegue pegar algo de 1980, um Soul, whatever, e transformar como se fosse a música atual. Ah, Paul McCartney é o mesmo, então. Fazer a mesma coisa bem antes. Ah, foda-se. Que negócio, cara. Nego, odeio essa porra dele. Nego, odeio essa porra, que negócio... Ah, não, o cara pegou um Sample, foda-se, nego faz isso com o Death Grips toda hora. Não, o cara pegou o Sample do carro e fez algo bom. Olha como isso é legal. Foda-se, cara, o importante é se no final tá bom ou não. Não importa o trabalho que ele fez antes. Meu Deus. Não, é... Tipo assim, vamos lá. O que você caiu com isso, né? É errada em distância, porque tipo... Se... Porque ele não faz só isso. De pegar um Sample aleatório e coloca isso ali. É... Até que tipo assim... Sei lá, deve dar... Tem vídeo que o pessoal... Ah, Samples utilizados por Kanye West e tal. Você vê que tipo... Você escuta o Sample e escuta a música, tipo, é outra parada. Tem músicas que... É... Cud Montage, que ele pega um trecho da guitarra ali do Cud Cobain e coloca ali. Que realmente a música, ela... É mais o Sample. Acho que é a última música do Kitsy Ghost. Agora... Se ele, por sorte... Vamos supor que ele seja um cara mais de todo mundo. E ele fez... Ele juntou o ritmo com o Sample bom, sem esforço nenhum, e ficou bom. Foda-se, cara. É bom. Pode falar que ele é sortudo, mas você não pode falar que a música vai ser ruim, também é por isso. Tipo... Ah, mas é que é tão óbvio que é consciente que ele faz, né? Então, mas não importaria se fosse... Mesmo que o Shura... Mesmo que ele tivesse... Porque assim, o que você pode argumentar do Kani... É que tipo... Ah, ele não é... Um gênio da lírica, coisa do tipo... Ou tipo... Ah, da lírica eu acho também. Eu acho que ele é um gênio do Kunt. Eu acho que a voz... É que ele aprendeu a cantar um pouquinho tarde. O que faz ele ser genial? Ele é um diretor, mano. Tanto é que a letra, ele pega um cara que escreve muito bem, chama um cara que... Tipo, ele tem a nossa... Porque ele já passou por tudo isso. Ele trabalhava e fazia... Ele mexia com o jogo, depois ele começou a fazer música e tal. Mas hoje em dia, ele participa, mas ele não é tipo a gente principal. Ele pega, sei lá, o Mike Ginn e faz o melhor do Mike Ginn acontecer, tá ligado? Porque ele é muito bom como diretor. E ele faz uma obra inteira sobre isso. É... Agora... Porra, aí tu fala que, porra... É só sempre, porra... Putaria demais! Não, não. Deixa eu explicar ponto por ponto por que eu não gosto de Kanye West, cara. Explica aí, porra. Reputando o Kanye. Não, lembrando aqui que eu não tô... Bicho, eu não preciso falar, né? Que eu tô cagando uma verdade absoluta aqui, né? Eu tô falando por que eu não gosto de Kanye West. Não, sim. Ah, então, eu acho que você fala... É outra coisa. É tipo, falar, eu não gosto do Eminem porque o Eminem é negro, tá ligado? É, então, é passarão a fake news, então. Tu não gosta de alguma coisa, exatamente, porque te enganaram, o Eminem é branco, tá ligado? É basicamente... Eu acho que o Kanye West é uma bosta, é isso. Aí eu vou explicar por que eu acho, tá ligado? É, exatamente. Aí se o porquê que tu fala... Ele... Você fala assim, ah... Sei lá, eu não gosto do Itigo porque o cabelo dele é laranja. Você tem o direito de não gostar, eu posso checar o motivo zoado, mas foda-se, ele é teu. Agora, se tu falar que nem o exemplo do Eminem, é porque tu não gosta de algo que não existe. Tipo, tu criou algo na tua cabeça, é isso que eu tô querendo separar. Uhum, não, tá certo. Cara, o bagulho é o seguinte. É meio difícil explicar aqui na lapela, na lapela, mas eu vou explicar. Na live eu expliquei com um exemplo. E vamos lá. O MF Doom, você falou aí, né, que o Kanye West levou um gloriado por pegar uma música dos anos 80 e transformar num beat. Cara... Não só isso, mas pode... Não, é falando dos pontos, né? É falando dos pontos. Mas, tipo assim, cara, o que eu falo de exemplo é o seguinte. O MF Doom, vou dar um exemplo aqui do MF Doom, que é um cara que eu pago pau pra caralho. Ele pegou os três últimos segundos de Glass Onion do Beatles, que distorou totalmente da música principal e transformou num beat de uma música de cinco minutos. O Kanye West, ele pega trechos da música inteira e transforma num beat. Isso não é um problema em si. O problema é que o beat do Kanye West é muito linear, cara. Não é? Ele é muito linear, é muito linear, cara. O Kanye West... Hã? No More Parties é late. Eu ouvi dois álbuns do Kanye West, mano, inteiro. Foi o Graduation e foi aquela que tem um ursinho com a luz atrás na capa, tá ligado? Tô ouviu os mais leares mesmo. Mas ainda assim, tem muita coisa diferente. E eu ouvi o Donda também. O Donda eu achei muito zoado. O Donda basicamente ele bebe muito da fonte do Trap atual, usa muitos signos do Trap atual. É, cara. É, pô. Trap atual o que é, Pedro? Mano, a estética do Trap atual. Ah, se ele fez, foda-se. Não, do que modo. Quem que representa a estética? É só pra eu ter uma noção do que que tá falando com o Trap atual. Cara, vamos pegar um exemplo aqui. Travis Scott, você pode pegar ali também aquele... Travis Scott que o Kanye que inspirou. Ah, vai existir. Não, bicho, eu não tô falando que o Kanye West ele bebe... O Travis é mais Kanye do que o Kanye é o Travis do Donda. Não, cara, eu tô falando que o Kanye West não foi o precursor do Trap. Eu tô falando que a estética do Trap mesmo que o Kanye West tenha criado, não me agrada. Eu acho uma bosta. Entendeu? Mas, cara, ainda assim você falar que o Donda bebe do Travis Scott tá doidão, cara. Não, o Donda ele é muito Trap. É isso. E o que eu tenho de exemplo de Trap foi o que eu te dei. Que pode ser do Trap atual. É o que eu tenho a ver com o Donda. O Donda não é o tempo inteiro uma vibe psicodélica. É muito mais uma homenagem a alguns álbuns que ele fez. O que você pode falar com o Donda é tipo, ah, ele não trouxe... Ele não revolucionou ou ele não renovou tanto quanto ele já fez ali com maestria tipo, singulado. E nem a intenção também. A intenção era tipo, algo mais pessoal. Exatamente. Tipo, o Isos é um... Ele fez... Sei lá, tu consegue pegar coisas de Isos e colocar ali em Donda. Tipo, é um músico que é bem Isos. E ele já fez aquilo inteiro num álbum inteiro com a maestria. Então, tipo, eu entendo que ele fala pô, ah, cara, sei lá. É como se tivesse fragmentos de coisa. E tem gente que nem eu que gosta justamente ter essa junção desses fragmentos que compõem o Kanye. Tá ligado? Agora, essa parada do beat não mudar, cara. Não sei se não. Tipo, acho que as músicas do Live Pablo são assim. E essa parada de você falar que o Matthew Dung pega trechos de... Como é que fala? De um sample e utiliza três segundos, quatro segundos e faz uns cinco minutos. Tipo, por exemplo, isso que eu falei agora do Nirvana. Se eu não me engano, acho que a música tem três minutos e, tipo, ele pega também essa proporção. Ele pega pouca coisa. Ele pega uma cifra do Cutting Man e repete durante a grande parte da música. E o Doom faz a mesma coisa. Ele tem músicas que são lineares. Acho que Doom's Day, por exemplo, é totalmente lineado. Agora, tipo assim, Mad Villain, que é uma obra-prima da humanidade, tipo, que ele queria lá com o... É o Mad Lib também, né? Que ele faz, tipo, porra, quase que uma... Quase que uma imersão inteira de uma estética vilanesca, de quadrinho, de quadrinho, de transporta. Ele é extremamente criativo, sabe? Mas, por isso, ele também tem obras que são, como tu falou, do College Dropout, do Graduation, que é mais linear, tá ligado? Então, teoricamente, o MF1 seria ruim. Porque você... Se você ouvisse os álbuns errados, o MF1 seria ruim. Não, cara. Cara, o MF1 você pode mostrar por qualquer álbum. Por exemplo, o meu favorito é o... É o Operation Doomsday. Foi o primeiro que eu ouvi. Então, o Doomsday... Cara, a música do Doomsday ele é linear. Não, a música do Doomsday eu não gosto. Eu gosto do álbum Operation Doomsday, tá ligado? Tu não gosta do Doomsday? Não, não é que eu não gosto, eu só acho meio merda. Mas o álbum Operation Doomsday é meu favorito de rap em geral. Mas o... Por exemplo, aqui, eu posso fazer um exemplo aqui do Kanye West, daquela música do... Eu não sei se o nome dela é o Wonder, Aquela é... And I wonder if you know... O que faz ela ser bom? Boa, na verdade. Bom é, eu falei que nem um índio, né? O que faz ela ser boa? And I wonder if you know... What it means... E isso repete a música inteira. E o Kanye West só monologa em cima disso. Cara, eu acho que esse é um ponto forte da música, mas eu não acho que é isso que faz a música ser boa, não. É, não, cara. Eu acho que... Eu acho que é a progressão da música. Meio que ela... Meio que o que ele tá dizendo. Ele começa... secar o personagem dele dele, depois ele seca o papel dele e aí depois ele chega onde ele tá, tá ligado? Esse é o ponto. O final é muito foda. Mas aí nesse ponto você levou na lírica em conta, não tá? Sim. Não, então, isso é uma característica minha que eu caguei pra letra. Eu ligo pra musicalidade da música. É isso. Você quer falar de Doom, MF Doom e tu não liga pra letra? É, eu não entendi. Não, cara, a gente tá falando de musicalidade. Bicho, a minha vida inteira... Mas a musicalidade tem a ver com a letra também, cara. Não. A voz, ela é um ativo ali. Sim, claro. Tem o ponto da letra, o desafio da letra é justamente você encontrar palavras que são consoantes com a... com a... com o beat. Com a melodia, com o beat, com o sample, pra você fazer uma harmônica e ainda assim conseguir construir algo que faz sentido, tá vendo? Por exemplo, Playboy Kart caga, pra não fazer sentido. Aí ele só tenta fazer uma produção 2, tá ligado? Na voz dele. Só que o... Só que, sei lá, o Kendrick não. O Kendrick é tão genial porque ele consegue fazer um bagulho melódico com a voz dele e com o beat ao mesmo tempo que ele tá disparando fatos. Red Pill. E outra coisa, o Travis Scott é um gênero, pra tu. Não, odeio o Travis Scott, mano. Por quê? Eu não gosto da música dele, pô. Acho esteticamente me agrada, pô. Por que as estéticas não agrada? Cara, eu não gosto dessa estética do trap, o beat do trap, eu acho muito escroto. Feião. Qual, pô? Tipo, aqui o Astroworld e o Rodeo são estéticas bem diferentes, tá ligado? Não, o Travis Scott eu não consumi álbum, não. Eu conheço as músicas dele lá famosas porque me estupram e estuduriam no basquete, né? Bagulho escroto, caralho. É porque, tipo assim, por exemplo, você mostrar um trap que nem esse aqui, do Travis Scott. Deixa eu abrir a live aqui. Abrir live não, né? Deixa eu botar com som. Então, assim, off the grid também é um trap de crise. A gente tá apagando a lua. Deixa eu botar aqui. Tá apagando a lua, rapaz. Isso era bait, esse porra aí. Essa daí é a única é uma das linhas. Quando apagar, só safou essa live. Pô, virou uma matrix do nada. Cara, eu tô ficando perdido. Não consigo ouvir a live e ouvir o chat. O chat não. a cál, viado. Entrando na live pelo Discord. Tô passando no Discord. Ah, porra, é verdade. Ah, agora tô ouvindo, porra. Aí, ó. Por exemplo, eu acho esse esse uso da Cebade autotune, eu acho uma bosta, tá ligado? Acho que enfeia muito o vocal. O vocal que sem autotune não existiria, tá ligado? Como é que é? Existiria. Tem, tem você do Travis que não tem autotune, pode ser. Ele nunca tá mal. Não, e essa música tá distorcida pra caralho. Se for a questão, mas assim, o que tu acha do autotune? Tu acha que, tipo, sem ele a música não existe? Eu não entendi isso. Quer dizer que, tipo, ele não cantaria? É. Eu acho que ele não conseguiria performar tão bem sem autotune. Ele recorre ao autotune e com autotune fica uma bosta. Tu sabe o que é Melodyne? Hã? Sabe o que é Melodyne? Não, sei não, mano. Basicamente, é uma garantia que você não tem que o seu artista canta bem, sabe? Tipo, você colocar essa exigência, tipo assim, ah, tal artista não canta bem, a não ser que você, tipo, tenha presenciado ele ao vivo sem, sabendo que não tem, eu esqueci agora o nome como o cara coloca atrás, playback. Você, ouvindo uma música, você não consegue definir hoje em dia, porque existe uma tecnologia chamada Melodyne que é basicamente o autotune, ele basicamente aproveita as suas distorções para poder criar esse efeito robótico, enquanto o Melodyne ele corrige, tá ligado? Então, muitos artistas usam o Melodyne para poder deixar a voz perfeita. Acho que tem uma diferença também entre ter esse Melodyne que a gente não consegue ver se ele está sendo certo ou não e botar o autotune que ele botou no aba aí que é compositalmente robótico, tá ligado? o Melodyne você sabe? Basicamente, tu faz a porra toda com a tua voz, só afina, se engrossa, você faz o que quiser. Eu estava vendo o tutorial para ver como cantar Robles. Hoje em dia isso é meio que foda-se, tá ligado? O cara cantar bem ou mal meio que não importa em si porque tu não vai conseguir ter essa... Eu acho que importa o que você está em porto, cara. Não, foi mal, falei errado, foi mal. Tipo, importa, mas porque ele falou meio que foda-se, tá ligado? É, para a música que você está escutando em si não importa. Por exemplo, o meu passatempo favorito de música de um tempo atrás foi pegar bandinha indie que eu gosto e ficar ouvindo os ao-vivos deles. Todas elas são horríveis. O Car City Headdress que eu estava ouvindo é horroroso ao vivo. É um lixo. O cara parece que não sabe, o cara parece que não consegue falar uma frase sem engagejar. Tipo, é terrível. O... Olha só tem cabaço que faz indie long. E tem... Então... É que eu acho valioso sim o cara saber cantar sem saber usar o aplicativo o cara da 4. Numa performance ao vivo, para mim isso importa muito. É muito impactante. Você está num show e o cara tem uma puta voz ou uma performance do caralho. Enfim, pode continuar. Mas isso é... É, tipo... É... Piora bastante, mas por causa disso eu vou parar de gostar da música do estúdio? Não, a música do estúdio é boa ainda. Só que no geral ele é um piartista pior. Por exemplo, o John Lennon. Eu não ia botar ele na piartilheira do John Lennon, porque o John Lennon sabia cantar, tocar, sabia fazer tudo. Esse cara aí do Car City Headdress que eu nem sou dele e não consegue cantar. Não ouviu? É... Tipo, você jogar o artista e colocar um melhor que o outro é válido. Pá caralho. Até porque ele é. Agora, tipo, o resultado final da música já é auto-história. para, por isso que ele vai cantar bem. O show dele no Super Bowl é patético. Acho que eu tinha ouvido uma merda. Aí, chegou o meu ponto que tem que separar o Tontúrio de Melodyne ou o Cortão na Cal também. Não sei se a porra se ficou ótima merda. Não, já falei já de Melodyne. Não, não, é o que eu tinha falado. Que tem que separar o Melodyne desse negócio aí de ser um negócio que a gente não consegue ver porque tá do teu direito ou do jeito que ele botou na outra música lá que é robótico de propósito para combinar na trilha. São duas coisas diferentes que tem que discutir, tá ligado? Foi isso que eu falei. Não sei se o Shura tá aí. Alô, Shura. Tô aqui, mano. Tô aqui, tô aqui. Então, tipo, tu tem um mixer ali. Tem um mixer. Tá mixagem. Aí tem um tipo, vai pegar um plugin de autotune, tá ligado? Aí tem um plugin que é o Melodyne. Tipo, o autotune aí o autotune ele faz, você consegue trazer a distorção para a voz robótica e o Melodyne que é o Melodyne 5 já. Tá cada vez mais aperfeiçoado de... que ele, porra, deixa a tua voz perfeita. Tem um vídeo que é muito engraçado que é o da Genius lá. Que é tipo, ele chama um cara pra poder cantar um triste da música dele. Aí o pessoal compara com um cara cantando normalmente. Porque são, tipo, que nem eu falei, se o artista quiser ele consegue esconder isso. Mas se o cara ele fizer uma performance alguém podia cantar aí e o cara cantar mal pra caralho aí você consegue ver. Alta Vermelha? Cara, Photoshop do caralho, né? Tá aqui. O ponto, o ponto que eu acho que eu quero dizer do trap aí é o que eu concordo. Tipo, eu não gosto de trap no geral porque trap é o popular no momento e o que é popular na maioria das vezes é vira grife. Eles não... Tem que ele de estresse, hoje? Não, mas... Mas é... vira grife, cara. Eles não pensam no que eles estão fazendo uma obra completa. Cara, é o mesmo beat de bala, eu não sei o nome disso, é o mesmo beat de bala, bala chacoalhando um vidro, não sei o nome, com... a cada 3 segundos, tá ligado? Sim. E tipo, é o tutorial aleatoriamente que não faz sentido nenhum, só tem. É o mesmo beat em todos os traps, sabe? Eu acho zoado. É por isso que eu falei do Travis, porque o Travis, ele... Quem que seta isso, tá ligado? Tipo assim, aí eu acho zoado. Por exemplo, porra, você escutar o álbum lá do rodeio, tá ligado? Ele, porra, até hoje não tem um álbum bom naquele nível de Travis, porque realmente ninguém para pra fazer uma produção, tá ligado? Ah, tu pode aumentar que o Travis tem acesso a um dinheiro de som muito foda, não sei o que, foda-se. Mas o ponto é que, tipo, ele faz algo, tá ligado? E de fato, como, sei lá, é que nem as Sertaneiras, eu vou ver se tá ligado. Como é uma coisa muito popular, acaba que os caras grandes, eles são caros, e aí qualquer cara médio que surge aí, ele acaba sendo relevante, porque meio que esse campo musical tá muito grande, tá muito em alta, né? Aí um cara que seria, tipo, um cara medíocre, ele se torna um cara gigante, porque o grupo que ele tá, o grupo musical que ele pertence agora, tá em alta. E realmente, o trap tem muito isso, o cara só, ficar tentando evitar o que o cara fez pra parecer igual, e usar desculpa de que o trap é igual. O trap do Brasil é só isso, o trap do Brasil é play by kart, play by kart, é isso. É, então, e ninguém consegue fazer igual kart. E isso que é ridículo, tá ligado? Por isso que não fica, de fato, bom. O que vocês acham de irracionais? Inclusive? É picudo, mano. Eu gosto, mas eu não entendo. Eu não vivi. Como que você não entende? Eu não vivi, eu não posso me botar no lugar dele. Pura. O cara é branco demais pra gostar de racionais. Não, mentira, eu gosto mais de pôr. A galera trata como a melhor coisa do mundo. Melhor coisa do mundo do Brasil. Mas é interessante que, acho que o Shurik tinha falado disso, que o mixagem é foda, o racionais, os samples dele, é literalmente, os caras só botam samples, repete e foda-se, tá ligado? Os caras não fazem dit nenhum. Ainda assim é foda. Mas o racionais, a proposta dele é diferente. O racionais, ele traz ali, tipo assim, entra naquele bagulho da lírica também, como eu sou brasileiro, eu entendo mais. Mas o que faz o racionais ser foda é que a imponência do Mano Brown é muito contagiante, tá ligado? E soa muito bem quando você vai ouvir racionais, tá ligado? Porque o Mano Brown, ele conta uma história ali. Ele tá fazendo uma música, mas o que ele se importa é contar a história. Então ele usa sonoplastia, ele usa ali efeitos sonoros ali pra mostrar a história dele, né? Por exemplo, aquela lá... O Candy Klamar faz isso também, o Candy Klamar faz isso. Mas aí que tá, o bagulho é muito... Eu não consigo expressar direito, mas o... sonoramente, sonoramente não, né? Musicalmente, o Mano Brown é muito mais agradável do que Kanye West pra mim. Porque Kanye West parece muito, sei lá, trap star demais. Eu acho... Você não, você não... Tá errado nesse ponto, mas você pode falar, tipo, eu não gosto do Kanye West. Agora eu acho zoado tu falar assim, ah, a Lyrica não importa. Foda-se. É a IBR, não importa, não é que a Lyrica não importa, mas eu acho que a Lyrica não salva a música. É isso. Mas aí ninguém discorda, eu acho, pô. Mas é esse o ponto. A Lyrica não salva a música, tá ligado? A música dele é ruim. E independente se eu souber o que o Kanye West tá falando, eu não vou gostar do mesmo jeito, tá ligado? É esse o ponto. Mas não era isso que a gente tava falando do I Wonder. A gente pode falar que, tipo, existia uma construção ali daquela música, e que aí a gente falou que a parte da Lyrica, ela, tipo, você falou que não faz sentido, você falou que era repetitivo, ali, o refrão. Aí o John explicou a construção daquela música. O final, o final, que é o clímax da música, não usa o sample. É o, era back on my ground, tipo, ele vai, ele vai, ele vai, tipo, aumentando, sabe, o beat que tava antes, ele não usa o sample. E até tem a explosão. E você disse que a música é só sample, a música não é só sample. Eu disse que o que faz a música do Kanye West ser boa é o sample, tá ligado? Na minha visão. O que me agrada na música do Kanye West é o sample. E eu preferia muito mais ouvir a original do que a música do Kanye West. É isso. Eu preferia ouvir o coral super específico de mil views no YouTube de uma igreja que o Kanye foi uma vez na vida do all-site lá do que ele botou. O sample. Não, esse eu caguei duas vezes. Por exemplo, vamos dar exemplo daquela lá que ele fez os all-samples do, ele usou de sample aquela 21 Centers que usou de man. Eu prefiro muito mais ouvir King Crimson do que ouvir a porra do Kanye West. Com aquele beat. aquela música há de concordar comigo aqui que aquela música tem um beat horrível, cara. Power? Tem um beat horrível power? Ah, para, velho. Rui pra caralho. Aí você botou o beat e não conseguiu organizar o beat. Logo é bom. Lamenta aí, chura. Ah, isso aqui é uma malditação. Não, ali você não importa. Ali vai me importar. Ah, chura. Porra. Ah, pega. Não, essa música é absurda. do jeito que a progressão dela vai ficar mais acelerada a cada momento. É, tipo, é... Parece que cheirou 80 cocaína. Um caminhão de cocaína desceu no caminhão. É, tu tá, tipo, estralado o seu olho. Mas, em defesa do chura, eu prefiro mil vezes ouvir 10 horas seguidas de Iron Break que muita música eletrônica aí. Papo reto. Porra. Ah, porra. Valeu. Também. Eu prefiro ouvir 10 mil horas de deftones do que ouvir uma música do 100 Gags, hein. Do 100 Gags. Aí você tá com... Peraí. Eu falei eletrônica, não porra dos Krillucks, caralho. Black Skenhead, ele não ouviu, não. Ele não ouviu Black Skenhead. Eu vi. Eu vi. Mas.